... ... ... ... ... Cala a boca, cala a boca Cala a boca, careca, careca, careca tem que se fuder Vei, careca tem que tomar ... ... Merda Menino Agora a gente vai pro primeiro mato gordo ... 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